E nós conseguimos obter êxito nessa missão. Eles iam cometer roubos, porque até então a nossa área estava totalmente pacificada. O que acontece? É o momento da chuva, é nesse momento que eles estão pensando que eles vão cometer um roubo de forma tranquila, porque eles acham que não tem policiamento. Gente, muito obrigada pela companhia. Pode dividir tela. Minha amiga Priscila Amaral vai arrasar agora apresentando o Fala Pará. Sou eu! E a gente deseja melhoras para a Genô Santos, né, Pri? Bom dia para você. Com certeza, Flávia. Aproveite o dia que eu sei que você continua ainda com muitas reportagens. Obrigada pela sua presença aqui no Balanço Geral Manhã. E você aí de casa, muito obrigada por continuar aqui no nosso jornalismo. Vem para cá para o seu Fala Pará, que está no ar. E se você estava esperando, pode ficar sabendo, porque já está em Belém, o acusado de matar o humorista Ricardo Bomba. O empresário Hilton Soares Souza Filho estava no Maranhão, gente, na delegacia. Ele disse que tudo será esclarecido em juízo e não quis dar mais informações. A acusação pondera que a agressão é, consequentemente, a morte de Ricardo Bomba. Teve uma motivação fútil. Veja só qual é. As 17 horas, o avião do Graesp pousou no hangar em Belém. O Hilton Soares Souza Filho.